Aí a prova do Leonardo de Deus, atual campeão pan-americano da prova. Venceu e bem a bateria dele. Leonardo classificou-se com o segundo melhor tempo do dia. Fez uma ótima prova. Controlou a competição em todo momento, apesar do bom atleta canadense que apertou o ritmo no final. E chega como favorito para a prova logo mais à noite, quando será disputada a medalha de ouro. Realmente controlou bem a prova o Leonardo de Deus, que vai buscar o bicampeonato, a segunda conquista seguida dos Jogos Pan-Americanos. Ele que foi ouro em Guadalajara, no México. O melhor tempo nos 200 borboletas foi do peruano Maurício Fiol. Obrigado.